Bom, essa semana houve carnaval e nós que somos pais, nós estamos sempre sendo surpreendidos por novas missões, novas situações. Ser pai e ser mãe a gente aprende no dia a dia, nós aprendemos no dia a dia. Então, a minha filha está com 17 anos e ela quis conhecer os bloquinhos. Até então eu não deixava, ela está fazendo luta e eu esperei que ela completasse 5 anos de defesa pessoal para que ela pudesse se emaranhar na diversidade das multidões, vamos dizer assim. Então, eu a levei ao Iberapuera e elas pediram que eu ficasse por ali enquanto elas iam no tal do bloquinho. Aliás, muita alegria no local, muita droga, muita bebida, vários policiais, posto médico e um temporal que só por Deus. Então, eu procurei um lugar ali perto para ficar num café, o meu livro, enquanto elas se divertiam lá no bloquinho depois de eu passar por todo o local e verificar tudo, como toda mãe de primeira viagem. E fui lá para a Brigadeiro, achei uma lanchonete e fiquei lá. Daqui a pouco ela me liga, mãe, vai chover, vem para cá, para nós irmos embora. Gente, toda a água do mundo caiu no Iberapuera. E aquela multidão de gente, de todos os tipos que você pode imaginar, vindo na minha direção, eu sem guarda-chuva, sem capa de chuva, com uma bolsa e o livro e o celular. Só que assim, em bloquinhos de carnaval, você tirar celular, você chamar um malandro de bicicleta para puxar o seu celular e sumir, né? Então, a chuva caía forte, né? Uma verdadeira tempestade. Aquela multidão vindo na minha direção, aí ela começou a telefonar e falar, eu não consigo chegar aí. Gente, isso é o suficiente para qualquer mãe sair pulando de desespero. Eu cheguei lá no meio daquela coisa toda e fui procurar um local, gente, isso debaixo de uma tempestade, céu escuro, Ibirapuera, com uma multidão correndo. E fui procurar um local para telefonar para ela. Só que toda vez que eu tirava o celular da bolsa, ele encharcava, aí ele parava de funcionar, ia sem guarda-chuva. E ninguém, ninguém podia me socorrer porque as pessoas estavam procurando desesperadamente algum local para que elas pudessem telefonar para alguém também. Então, assim, muitos sentavam nas poças d'água e começavam a remar como se estivessem num barco muito engraçado. Outros dançavam na chuva, a banda tocando e assim. Eu fui procurar um lugar para poder ligar para minha filha, para saber como é que ela estava junto com as amigas. E eu encontrei dois jovens com um guarda-chuva. Eu falei, eu posso entrar no guarda-chuva de vocês? Eu preciso telefonar para minha filha. Aí um moço olhou para mim e falou, eu estou com medo. Eu falei, eu também estou com medo, mas eu preciso ligar para a menina. E assim, prometo que eu não vou te roubar, não vou te sequestrar, não vou fazer nada. Eu falei, eu estou com muito medo da senhora. Eu falei, me peço para dar a chuva. E gente gritando. Lá na frente começou uma briga, porque carnaval dá muita briga. As pessoas se batem, deu o pedido. Pelo amor de Deus, eu li que deixei tanto de ser guarda-chuva. Aí o amigo dele, mais sensato, falou assim, deixa ela tentar, vamos ver do que se trata. Aí eu tentei, tentei o celular em bicas. Não tinha lenço de papel, não tinha nada na minha bolsa. Infelizmente, dessa vez eu saí desprevenida. Aí o que eu fiz? Peguei meu livro. E coloquei o celular dentro do livro. O livro secou o meu celular. Que eu consegui falar com ela. Com muita dificuldade, né? Porque assim, sumia, voltava a conexão. Mas assim, sempre comigo. Quando não tem mãe, não tem companheiro, quando não tem... Tem ninguém para te dar o conforto e te socorrer? Tá lá. Secou a água do celular? Ficou todo maçado. Meus livros, eles não são muito... Eles não ficam impecáveis, né? Eles ficam... Amassados pela vida. Como o pai e uma mãe ficam. Como nós ficamos. A tempestade foi passando. Eu lá embaixo do guarda-chuva com os meninos. E finalmente nós conseguimos nos encontrar num posto de saúde. Elas estavam pulando. Feito cabritinhos no pasto. E eu. O que sobrou da mãe ali. Da Síria mãe. Estava ali em pé. No meio da chuva com dois estranhos. Ela falou, quem são? Eles me recolheram embaixo do guarda-chuva deles. Agora nós vamos dar uma carona a eles. Aí o menino. Eu tô com medo. Falei, meu Deus, moço. Se depois de tudo isso que o senhor viu aqui. O senhor ainda não trabalhou. Seu medo, vou te dar uma consulta de graça. Só que aqui não. Aí nós fomos. Coloquei todo mundo dentro do carro. Todo mundo encharcado, gente. Encharcado. E voltamos pra casa. A felicidade da Maria Augusta e das meninas. Vocês não têm noção. É muito importante que nós, enquanto pais e mães, possamos preparar nossos filhos pra esse mundo que está aí afora. Que além de perverso, doente e muito perigoso, traz muita alegria também. Depois de tudo aquilo, eu entreguei as meninas, cada uma, na sua casa. Os dois meninos. Inclusive eu com medo. Deixei num shopping. E foi o primeiro carnaval da vida da minha filha. Não deixe de viver as coisas importantes pra você e pros seus filhos. Pelo medo. O medo, que eu vi nos olhos daquele menino, ele mobiliza qualquer possibilidade de contato e de auxílio. Auxílio. Porque no final eu acabei auxiliando porque era impossível pegar um Uber ali. Então, assim, o receio é importante. Os cuidados são importantes. Preparar a criança e o adolescente pra esse mundo é importante. E acompanhá-los também em algumas situações. Porque se eu não estivesse lá, provavelmente ela teria muita dificuldade em retornar. E assim, ela ficou desesperada. Teve alguns momentos de desespero também. Foi importante ela conversar comigo. Mas essa passagem de casa pro mundo lá fora é muito importante. Acompanhe seus filhos. E assim, permaneça conectado a alguma coisa muito importante pra você. É o suporte que você vai ter. Quando tudo sumir, você fica com você e com aquilo que te alimenta. Um grande abraço.